Olá! Continuamos a abrir os nossos Shopkins. Devo lembrar que me saiu uma pipoquinha, no último, a pipoquinha e uma neca-panqueca que dá para empilhar várias e fazer um bonequinho. Vamos ver qual é que me saiu desta vez aqui nestas novas caixinhas de Shopkins. Vamos lá, então, abrir. Eu tenho sempre muita dificuldade, muita dificuldade em abrir estas caixinhas. Eu continuo a achar que isto deveria ser simples. Mas, para que facilitar se podes complicar, temos aqui a listinha. Como nós já temos uma, não precisamos de outra. E temos aqui os nossos Shopkins. Gente, vamos começar pelo Lilajinho e vamos ver quem nos saiu desta vez. Saiu-nos aqui um gadulhudo. Muito bonito. Estou a tentar descobrir qual é. Qual é o nosso... É uma Betty Bouquet. É das flores. É de festa de casamento. É Betty Bouquet. Ah, devo dizer que a panqueca, as pipoquinhas, são raras. A Betty Bouquet é uma ultra rara. Uau! E agora vamos ver o outro que nos saiu... Na nossa coleçãozinha. Oh, meu Deus. É uma fatia de bolo. Vejam. É uma fatia de bolo. E tem uma velinha. É uma... Fatiazinha. E é comum. Vejam só. Lindíssima. São muitos giros. Temos mais para abrir. Até a próxima. Tchau, 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 tchau